Fala, galera! Já estava com saudade de vocês, morro de saudade de vocês. Hoje a gente vai fazer uma aulinha bem legal, fazendo a diferença entre desidratação intramolecular e desidratação intermolecular. Vamos sacar qual é a diferença? Oi, gente! Meu nome é Fernanda Cordeiro, professora de Química. Hoje a gente vai trabalhar com um assunto que caiu há bem pouco tempo na UERJ, caiu inclusive na questão 10, que é desidratação, reação de eliminação, desidratação intra e intermolecular. Mas antes disso, eu vou convidar vocês para dar um like, para deixar um comentário no final da aula, caso você goste, se você quiser tirar alguma dúvida, você pode deixar. Se inscreve no canal, ativa o sininho para notificação. Então, toda vez que aparecer um vídeo novo, você vai ser informado, beleza? Vamos lá? A gente vai falar um pouquinho de reações de eliminação. Desidratação especificamente de álcool, tá? A gente vai falar da desidratação de álcool em várias reações de eliminação, mas a UERJ cobrou duas situações em que a gente vai falar especificamente da desidratação de álcool. Vamos lá? Então, a primeira questão que eu separei foi uma questão de 2015, ela vai falar da adrenalina. Ele fala que é um hormônio neurotransmissor, ele dá a estrutura da adrenalina e ele vai pedir para indicar o número de isômeros oticamente ativos. Não é a primeira questão que a gente está fazendo de isômeros oticamente ativos. A gente já viu que esse tipo de isômero está ligado a carbono quiral, ok? A gente já falou sobre carbono quiral, vamos repetir, vamos rever, mas tem um slidezinho que a gente já falou sobre isso. Ele pede também para apresentar a fórmula estrutural do produto da reação de desidratação intramolecular desta molécula. Bom, então vamos porque é mais fácil primeiro, né? Sempre aquilo que eu falei, você não é obrigado a fazer na ordem que ele te dá, tá bom? Se conseguir fazer na ordem, beleza, facilita a correção, mas você não é obrigado a fazer na ordem. Você pode fazer primeiro o comando mais fácil e depois o comando mais difícil, é só você deixar claro qual é o comando que você está fazendo. Então, esse aí o primeiro comando era mais fácil, a gente vai fazer ele mesmo. Então, olha lá, eu tenho uma análise de funções primeiro, ele não pediu as funções, tá? Mas a gente está aproveitando para fazer uma análise de funções. Então, isso que está de verdinho são os fenóides. Como é que eu identifico um fenol? Hidroxila ligado a carbono de anel aromático, beleza? Então, você vê que essas duas hidroxilas aqui, ó, tá vendo? Tanto essa hidroxila quanto essa estão ligadas a carbonos aromáticos. Isso é um fenol. Tem a função álcool, tá de vermelhinho aqui. Pô, Fê, não é a mesma função? Não, não é a mesma função porque a minha hidroxila aqui está ligada a carbono saturado, beleza? Aqui as hidroxilas estão ligadas a anéis aromáticos. E tem a função amina, não é obrigado a colocar que essa é uma amina secundária. Se ele pedisse a função, bastaria dizer que é uma amina. Por que que eu chamei a atenção das funções? Justamente pelo segundo comando. O segundo comando, ele tem uma desidratação intramolecular. Como ele que é intramolecular, fenol não faz desidratação, tá? Quem faz desidratação é o álcool. Então, eu chamei a atenção das funções de cara, apesar de ele não ter pedido, mas para que vocês tenham a clareza de que o grupo fenol não vai fazer a segunda reação, tá bom? Quem vai fazer a reação é o grupamento álcool. Bom, mas como eu falei, eu vou fazer o primeiro, porque é o comando mais fácil. Ele quer o número de zômeros oticamente ativos. A gente tem o carbono quiral, aí fica uma dica, ó. Todo carbono com dupla e tripla ligação, todos eles, tá? Nunca serão quirais. Então, olha só, nenhum carbono do anel vai ser quiral. Todos eles têm dupla ligação. Então, isso já te ganha um tempo. Dupla e tripla. Esquece, não vai ser quiral. CH2 e CH3 também nunca vão ser quirais. Nunca. Então, tá aqui, ó. O CH3, eu nem vou olhar para ele. Ele não é quiral. CH2, eu também não vou olhar para ele. Ele não é quiral. O que me deixa só com isso? E aí, quem lembra de carbono quiral, eu já tinha falado isso em uma outra aula, eu tenho que olhar toda a cadeia para cima, uma hidroxila, toda a cadeia para baixo, tem o hidrogênio escondido ali. Toda a cadeia para a esquerda e toda a cadeia para a direita. Então, para a esquerda, eu tenho todo esse grupo aqui, todo ele, e para a direita, todo esse grupo aqui. Portanto, nenhum dos quatro grupos é igual. Eu já sei que eu tenho, então, um carbono quiral. Então, o meu carbono quiral, como a gente já falou, quatro grupos distintos. Tudo para cima, tudo para baixo, tudo para a esquerda, tudo para a direita. São diferentes. Então, isômeros oticamente ativos. A fórmula é 2 elevado a N. N é um número de carbonos quirais diferentes. Eu só tenho um carbono quiral. Então, 2 elevado a 1, dois isômeros ativos. Isso vai para o espaço de resposta. Tem que botar a fórmula, tá, galera? Essa formulazinha aqui, ó, ela é importante. Nunca coloca, se tem uma fórmula, um número aleatório. Tem que aparecer muito claro se você precisar usar a fórmula, tá bom? Então, essa fica sendo a primeira resposta. Isso que está de azulzinho, vocês já se acostumaram. Botei de azulzinho, vai para o espaço de resposta, tá? Caixinha azul, espaço de resposta. A outra coisa, ele pede a fórmula estrutural do produto. Percebe que ele não pediu a reação. Ele só quer a fórmula do produto, da desidratação intramolecular. Vamos ver um pouquinho a diferença entre as duas. Bom, quem pode desidratar? Quais são as substâncias que costumam desidratar? Álcool e ácido carboxílico, tá? Essas são as duas substâncias que costumam perder água. O álcool pode fazer a chamada desidratação intramolecular. Entra dentro da molécula. Normalmente, essa desidratação, ela precisa de uma temperatura mais elevada. E aí, é em torno de 170 a 180. Isso vai variar, é uma faixa, não tem uma temperatura específica. Tem prova, vocês vão ver que ele bota acima de 170. Tem outros que ele vai botar 180. Enfim, é em volta, por volta de 170 a 180 graus. E aí, o produto dessa reação é um alceno. Isso vai ser importante para a segunda questão. E a desidratação intermolecular? Intermolecular entre duas moléculas. Então, já fique esperto que se ela for intermolecular, eu preciso de duas moléculas de álcool. A temperatura é um pouco mais baixa, também é uma faixa. Entre 130 e 140, o produto é um éter. Fica atento com um detalhe, galera. Nos dois casos, eu preciso do uso do catalisador, que é o meio ácido. Então, normalmente ele fala desidratação em presença de ácido sulfúrico, desidratação em meio ácido, beleza? E o ácido carboxílico, que ele costuma fazer a desidratação intermolecular. E o produto é um anidrido. Mas lembra que lá no iniciozinho, eu marquei as funções? A gente tinha uma amina secundária, fenol e álcool. Porra, já sei das funções que eu tinha na molécula. O álcool é quem vai desidratar. Então, vamos ver que a desidratação intramolecular, que é o que eu quero, eu preciso de um álcool e o meu produto vai ser um alceno. Beleza? Então, uma dica, tá? Não é a molécula da adrenalina, que foi a molécula que a gente deu. Mas, como essa questão pode cair mais vezes, que ela já caiu mais de uma vez, ela pode cair mais vezes. Na hora de eu fazer a desidratação dentro da própria molécula, eu tenho que estar atenta com uma coisa. Eu vou perder a hidroxila, tá? E aí eu preciso de um hidrogênio pra fechar a água. E esse hidrogênio vai estar no carbono vizinho. Poxa, mas eu tenho dois vizinhos aí, Fê. Eu tenho o vizinho da direita e o vizinho da esquerda. Vamos olhar o que vai acontecer? Se eu tirar do vizinho da esquerda, esse que tá de verdinho, esse vizinho é o carbono mais hidrogenado. E aí o meu produto seria esse aqui. Se eu tirar do vizinho da direita, esse que tá de azulzinho, o meu produto seria esse aqui. Você vê que a dupla ligação, ela tá mudando de lugar, ok? Tem uma prioridade? Tem. Vão gerar os dois produtos? Infelizmente, galera. Tem algumas questões que vão discutir isomeria. Os dois isômeros serão possíveis? Serão, mas o mais importante é sempre quando você perde o hidrogênio do carbono menos hidrogenado. Então, esse primeiro isômero, ele é em menor proporção. Em menor a ponto de eu poder até ignorar. Ele existe, ele vai ser produzido, mas eu posso simplesmente ignorar. E o isômero em maior proporção é aquele que o hidrogênio sai do mais hidrogenado. Então, dica importante, ó. Dica, como diria Carol, dica Nutella, saca? Sempre que você for adicionar hidrogênio, regra de Markovnikov, coloque o hidrogênio no carbono mais hidrogenado. Sempre que você for tirar hidrogênio, tira do carbono menos hidrogenado. Bem parecido com a vida, saca? Você dá pra quem tem muito, tira de quem tem pouco. Mais ou menos isso. Então, tá aqui a nossa molécula. Eu vou tirar a água. E aí eu vou tirar, lembrando que tem um hidrogênio ali no vizinho, ok? A hidroxila, o hidrogênio do vizinho menos hidrogenado. E lembrando que esse vizinho daqui não tem hidrogênio. Não tem como tirar hidrogênio dele, porque não tem hidrogênio aqui. Então, o vizinho menos hidrogenado é esse carinha aqui. E aí saiu a água, entrou o alceano no lugar. E isso vai pro espaço de resposta, ok? Lembrando, ele não pediu a reação. Você não precisa fazer a reação. Ele só quer o produto. Outra coisa importante, linhas de ligação. Lembra que a Oeste tá sendo muito chata com isso, beleza? Se você decidir fazer a reação, pode também. Não é nenhum problema. Então, você vai mostrar a molécula. Vai dizer que tá em meio ácido. A temperatura entre 170 e 180. Eu escolhi 170. Houve uma perda de água. Tô dizendo aqui, ó. Tá saindo água. E a formação do alceano. Essa também seria uma resposta possível. Qualquer uma das duas aceitaria-se perfeitamente. Beleza? A outra questão é de 2017. Era um pouco mais recente. Ela também deu aí uns panos pra manga. Ela deu, né? Muita gente entrou com recurso. Eu vou mostrar onde. Mas ela é relativamente fácil. Apesar de ser a 10, né? Apesar de ser uma questão que esperava, assim, o nível de dificuldade. Ela, por incrível que pareça, não foi tão difícil, não. Ela vai dizer pra gente que eu tenho quantidades iguais do propanol e ácido sulfúrico. Aquilo que eu falei, o meio ácido, o meio ácido indica provavelmente uma desidratação. Álcool e meio ácido, álcool e ácido sulfúrico. Esse cara vai desidratar, beleza? E aí ele vai ser mantido em temperaturas diferentes. Ó a dica. 170, 140, 130, né? Temperaturas de intra e inter. E aí a gente já viu na tabela, ó. 140, a gente já falou, é intermolecular entre duas moléculas. Eu já sei que o produto dela é um éter. Então, o meu X aqui, ó, que é o produto orgânico, a gente já falou agora há pouco. Eu sei que isso tem que dar um éter. E o meu Y tá 170, poderia estar 180. A gente já sabe que o Y aqui tem que ser um alceno. Então, eu já sei que é de cima, é intermolecular. E que é de baixo, é intramolecular, beleza? Bom, separando a primeira parte da pergunta, ele diz que no reator B, ele tem uma quantidade de propão-ol e ele quer que você calcule a concentração dele. Bom, eu já sei que ele é intramolecular, eu já sei que o produto é um alceno. Vou pensar na reação. O propão-ol, tudo em linha de ligação, tá, galera? Tá, propão-ol, hidroxila no primeiro carbono de um propano. Então, eu vou tirar a hidroxila e o hidrogênio do carbono vizinho menos hidrogenário. Cara, só tem um pizinho aqui, que é esse, não tem outro, né? Esse aqui é o carbono que tá ligado à hidroxila e o vizinho dele é esse. Tirei a hidroxila, tirei o hidrogênio, formei a água e aí eu já tenho a presença do alceno, beleza? Qual é a relação de massa molar que eu tenho de um pro outro? A massa molar desse cara, 60 gramas por mol. Ele tem 3 carbonos, 8 hidrogênios e 1 oxigênio e água. Massa molar, 18 gramas. Bom, como a proporção é para cada 60 gramas de álcool, eu tenho 18 gramas de água. Quando eu tiver 36 aqui, ele me dá aqui o valor de 36 gramas de água, eu vou ter o dobro da quantidade de etanol. Isso em um litro, ele diz que usou um litro, ok? Então, primeira resposta, 120 gramas de etanol por litro de solução. Posso botar 120g barra L, também não tem problema. Então, isso é o que tem que estar no espacinho de resposta. Primeira pergunta resolvida, bem tranquilinha. Aí ele vai fazer outras duas perguntas, ele pede para nomear o produto orgânico Y. Então, a gente já sabe essa reação, eu já fiz essa reação. E Y, 3 carbonos prop, tem uma dupla em, e ela é um hidrocarboneto O, então ela é o propeno. Fê, preciso dizer onde está a dupla? Preciso botar prop e 1 em? Não preciso, tá? Porque eu não tenho outro lugar para botar essa dupla ligação, que não seja aqui ou aqui. Se ela está aqui, ela está no carbono 1. Se ela passar para cá, ela continua no carbono 1. Então, botar prop e 1 em é subir para cima, beleza? Não é adequado, não é a melhor forma de responder. Então, propeno vai para o espaço de resposta. É só isso mesmo, tá? Não precisa, o nome do composto Y é propeno. Não, bota propeno, acabou, respondeu. Ou então, bota Y igual a propeno, também fica legal. Classifique. Classifique é a mesma coisa que dar o mecanismo. E aí foi onde deu problema. Porque muita gente confunde classificação de cadeia com o nome da reação. O nome dessas reações que a gente viu no A e no B são desidratação intramolecular e intermolecular, beleza? Então, no A e no B eu tenho como nome de reações. Mas não é o mecanismo. O mecanismo é eliminação. Muita gente entrou com recurso. Uns até ganharam, tá? Mas assim, na boa, não é correto. A pergunta dele é mecanismo. Então, o mecanismo é eliminação, beleza? Então, a reação é uma reação de eliminação. Desidratação intramolecular e desidratação intermolecular é o nome da reação, cujo mecanismo é de eliminação. Então, reação de eliminação ou só eliminação vai para o espaço de resposta. Você vê que as respostas são bem curtinhas. E, finalizando, apresente a fórmula estrutural do produto X. A gente viu que no X, 140 é intermolecular. Então, eu preciso de duas moléculas de álcool para conseguir fazer uma molécula de água. E, com isso, o nosso produto vai ser um éter. Vamos ver como é que fica? Então, está aqui, duas moléculas de álcool. Por que eu botei viradinha assim? Só para facilitar você ver que as hidroxilas, elas vão, uma delas, perder inteira e a outra vai perder um hidrogênio. Então, imagina uma hidroxila saindo dela todinha e do outro saindo só o H, beleza? Vai formar água e vai sobrar de uma delas só os três carbonos. Da outra molécula vai sobrar os três carbonos com oxigênio. Isso vai juntar e vai formar o nosso éter, beleza? Como ele quer a fórmula estrutural, está aqui a estrutura em linhas de ligação. Não esquece. Hoje não se faz mais, o Erge não gosta mais que faça a fórmula condensada, beleza? Linhas de ligação. Se ele perguntasse o nome dessa molécula, como é que seria o nome? Eu tenho três carbonos. Então, três carbonos de um lado e três do outro. Eu poderia chamar de éter propílico, dipropílico ou propoxipropano. Galera, não esquece. Tudo em linhas de ligação, beleza? Só para ficar claro de onde saiu a água. Só para a gente dar aquela finalizada. E eu aguardo vocês semana que vem, sexta-feira, mais uma aulinha. Quem gostou, curte, dá um like. Se tiver qualquer dúvida, pode perguntar que eu estou respondendo todas as perguntas. E se puder, compartilha, divide a informação com os coleguinhas, tá bom? Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.